Vamos para o jogo! Cadê, 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 Dani? Mais prazer! Brasil é... Agora eu vou ficar nervosa! Agora eu vou ficar nervosa agora! Com fé, hein? Olha, é o seguinte, gente, um grande prazer ficar com vocês essa tarde. Vamos todo mundo torcer agora, não é isso? Joyce e pastora Gisela aí. Um lugar de verde e amarelo! Eu vou botar minha camiseta, porque nós fizemos um jogo sem a minha camiseta verde e amarelo. Pois é, então vamos... Olha, 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 olha aí! É, 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 é! Ó, gente, é o seguinte, beijo no coração de vocês, meninas, muito obrigada! Amém, é muito bom! Aí na hora do jogo fica todo mundo no WhatsApp, passando a mensagem. É, a gente fica mesmo! Aí é demais, né? Ó, beijo no coração, obrigado pela audiência, não esqueça de também comunicar aí, que pela Boas Novas, www.boasnovas.tv, a gente tá no ar! Beijo no coração! Beijo! E todo mundo torcendo, hein? Beijo! Brasil! pra mim